Nos últimos 90 dias, fiz uma campanha limpa e respeitosa. Todos os dias visitei muitas casas e fiz muitas reuniões. Andei por toda Boa Vista e fui também aos municípios do interior apresentar minhas propostas como deputada federal. Sempre fui recebida com um carinho enorme e senti as saudades e o reconhecimento do trabalho que realizei em Boa Vista. Percebi que há muita esperança no trabalho de bons políticos. Hoje, quero agradecer o carinho e a confiança depositada em mim. E quero mais uma vez pedir o seu voto. Cada voto é muito importante até o fim. Mais uma vez, quero firmar o compromisso de trabalhar por Roraima e por nossa gente. Quero ser a deputada federal de Roraima. Pode confiar. Vote 1510. Tereza 1510. A gente acredita. A gente confia.